salve salve família vou ensinar vocês hoje como ganhar bastante dinheiro e bastante experiência na cidade recovery isso a famosa cidade recovery vocês podem observar que nós temos aqui diversos tipos de habilidades estavam em seus leves os respectivos leves beleza vou lá eu vou mostrar vocês como ganhar dinheiro hoje como caminhoneiro tá eu tô no nível zero aqui pra vocês e vou mostrar pra vocês no nível zero é quanto a gente ganha e mostrar pra vocês que depois que você vai ganhar experiência na área que você vai adquirindo experiência aqui dirigindo como caminhoneiro fazendo diversas entregas que você foi passando seus meses que seriam os leves tá quanto mais leve de experiência quanto mais meses de experiência você tiver mais dinheiro você ganha tá tem gente que tá tirando 3.500 por entrega família então é a empresa 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 é o trabalho que tá dando um bom dinheiro e também tem a mineração para ganhar bastante XP a mineração é o seguinte eu vou fazer em outro vídeo mostrar pra vocês não vou falar por alto aqui mineração você ganha é bastante experiência né meses de experiência quanto mais meses de experiência você tiver mais rápido você minera então aquela barrinha vai carregando é gradativamente de acordo com o tempo quanto mais experiência você estiver na área mais rápido você vai minerar bom eu aconselho vocês a fazer todos os trabalhos para adquirir um pouco de experiência de cada coisa e depois focar tá bom eu tenho tem uma galera que já tá level 60 e pouco tá no level geral e ela tá focando mesmo e eu mandei eu a dica que eu dou pra você é o que foque em um tempo de emprego e vá trampar ok eu vou mostrar aqui agora é o o trampo né pra vocês de caminhoneiro aqui de entregar as cargas para vocês verem como é que funciona tô level 0 então provavelmente eu devo ganhar aqui uns 300 400 a 500 reais tá pela entrega e vamos upando para vocês verem aí como vai ser a experiência que eu vou ganhar e por aí vai fazer certo e vamos trancar nosso carro né porque ontem roubaram o carro aqui vamos lá bom galera voltando retirar aqui o caminhão né ele vai aparecer bem ali para vocês vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá pegar o caminhãozinho para mostrar para vocês aqui né mas provavelmente a gente vai pegar o caminho aqui galera lembrando nessa porta aqui ó você pega a rota tá eu já peguei a rota vou pegar o caminhão vou mostrar para vocês como faz a rota a rota tem que seguir o gps depois de pegar aqui ó você vai pegar aqui ó a rota você vai pegar a carga naquela porta ali você vai pegar a carga você vai chegar aqui e parar seu caminhão aqui valeu o cara já pegou a carga dele você vai descer aqui vem nessa portinha pegou a cara eu fiz besteira desculpa desculpa perdão 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 então é fiz uma besteira tá da pessoa vocês esperam o rapaz é sair e pegar a carga dele e depois já era pronto agora eu vou pegar a minha carga e fazer a entrega é só chegar ali ó gente cuidado esperem a sua vez para que não tenham esse tipo de problema tá bom o cachorro é só seguir gps aí agora fazer sua entrega bom família não esquece tá deixar o seu like se inscrever no canal que isso ajuda bastante meu crescimento tá bom e muito obrigado a todos vocês aí por estarem assistindo e se inscrevam no canal que é muito importante faça live todos os dias na tweet a live tá aqui embaixo tá o canal que está aqui embaixo e é só você seguir quem quiser adiantar essa parte da entrega pode ficar à vontade eu vou dar eu também vou dar uma adiantada aqui para ficar melhor para vocês eu vou chegar lá a gente faz essa entrega beleza galera tô chegando perto aqui de onde fazer a entrega dessa carga cada cargo é um local diferente tá lembrando quanto mais experiência você tiver mais dinheiro você vai ganhar bom eu já mostrei pra vocês ó eu tô nível zero eu devo ganhar uns 300 reais um 500 400 não sei tá minha carteira foi comprado pronto ganhei 500 reais e o peito leva onde o caminhoneiro vamos buscar buscar nova carga no local vamos ver quanto de dinheiro essa carga vai dar para chegar lá eu mostro para vocês tá bom bom galera tô aqui pegando a segunda carga e a próxima entrega a dois quilômetros o peito leva um vamos ver se tem a diferença tá tá legal zero você vai ganhar um dinheiro a mais se minimamente vai vindo quanto vai dando para vocês tá bom vamos ver quanto vai dar a próxima eita a próxima entrega o meu chego no perto aqui da próxima entrega tá bom vamos ver quanto vai dar essa entrega aqui lembrando que já estou com o nível 1 de caminhoneiro e vamos ver quanto vai dar de grama para nós para a família Opa, entregue 500 reais ainda Foi pro level 2 Vamos ver aqui, vamos lá pegar a carga E fazer a próxima entrega A gente vai ganhar mais dinheiro com mais experiência Bom galera, aqui eu já recebi 600 reais, tá vendo? Então tá aumentando, quanto mais experiência Você tiver, mais dinheiro Você vai ganhar, tá bom? Essa foi a primeira parte aí Pra apresentar pra vocês Os empregos Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve Tamo junto a nós, live todos os vídeos no Twitch O link tá aqui embaixo E só bora, tamo junto família, vamo lá hein Bom galera, antes também Vou mostrar pra vocês aqui, pra você comprar um caminhão Na concessionária É necessário que você tenha Levels, tá? De caminhoneiro, tá bom? Então lembrando, você só pode comprar um caminhão A partir do momento que você tem Level 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 A partir do momento que você tem Level